Amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube Na prova de custos toda certeza do mundo é pouco Então olha a calculadora aí fazendo 2x1 igual a 2 Na prova de custos é assim, tem que ter certeza mesmo E dar aquele branco e aquela confusão Mas se você não quer passar por situações como essa De fazer o óbvio e ir bem em custos e ficar bom mesmo Você vai fazer o seguinte Vai inscrever aí no Contabilidade TV Youtube.com.br Contabilidade TV E faz com mais de 40 mil inscritos que já se inscreveram no canal E é isso, né? E também dê um like aí na página do Facebook Facebook.com.br Contabilidade TV Primeiro exame de suficiência de 2016 Vamos ao que interessa que é resolver a questão É questão 21 Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações A respeito de suas operações com mercadorias Aqui do lado esquerdo tem as contas Discriminação, enfim O valor do lado direito Aí seus respectivos saltos Considere que todos os itens adquiridos foram vendidos no mesmo período E que não havia estoques de mercadoria no início do período Diante apenas das informações apresentadas E de acordo com o disposto na lei 6.404 de 76 O lucro bruto é D Letra A fala que é 50 mil reais B 51 mil C 58 mil E D 59 mil Vou pedir para vocês pausarem o vídeo Tentarem responder Daqui a pouco eu estou de volta Vou dar uma dica aí para vocês E aí pessoal? Pausou o vídeo? Tentou responder? Como é que foi? Tava fácil? Tava difícil? Bom, vamos analisar então a dica daí Bom, essa aqui é uma questão clássica aí de DRE Você tem que estar fazendo uma demonstração do resultado Do exercício bem sintética, bem curtinha aí Você vai começar lá em cima com receita bruta de venda Depois você vai tirar os tributos sobre as vendas Menos as devoluções, descontos e abatimentos Vai dar a sua receita líquida Por último você tira o seu curso dos produtos vendidos Que é o seu CMV E vai chegar aí no seu lucro bruto Então é essa DREzinha Pequena aí, sintética Que você vai estar fazendo aí na sua mil de residência Então faz aí Pausa o vídeo, tente responder Daqui a pouco eu estou de volta E a gente vai resolver ela aí juntos Eu vou estar dando uma outra dica ainda no final Como que faz para encontrar o CMV E depois aí você vai fazer tudinho Pausa o vídeo, tenta responder E tenta achar o CMV aí Para ver se você acertou E aí pessoal? Pausou o vídeo? Já elaborou a DRE aí do lado? Conseguiu achar o CMV? Não sabe como achar o CMV? Bom, vou mostrar para você então O CMV vai ser o seguinte Vai ser 90 mil ali De valor total de aquisição das mercadorias Valor das compras Menos 7 mil que é os abatimentos sobre as compras Mais 5 mil que é os fretes sobre as compras E menos 6 mil que é os tributos sobre as compras Recuperáveis e incluídos no valor da aquisição Seu CMV vai ser de 82 mil reais Com esse CMV de 82 mil reais Você vai encaixar nessa DRE sintética aqui Que começa com receita bruta de vendas Menos tributos sobre as vendas Menos devoluções igual a receita líquida Menos CMV e vai chegar por último no lucro bruto Vou novamente então pedir agora Com o valor do CMV na cabeça Para vocês pausarem o vídeo Tentarem responder E a gente vai responder lá junto lá no final Mas tenta primeiro aí na sua mil de residência Pessoal, pausou o vídeo? Tentou responder? Como é que foi? Tava fácil? Tava difícil? Bom, para responder esse tipo de questão É muito fácil É só elaborar uma DRE pequena e sintética Como eu já mostrei lá atrás Você vai começar aí com as suas receitas de vendas Que o próprio enunciado nos fala que a receita bruta de vendas é 180 mil reais Menos os tributos Menos 30 mil reais Que são os tributos sobre as vendas Menos os abatimentos sobre as vendas De 10 mil reais Menos o CMV que a gente descobriu no valor de 82 mil reais E vai ser igual ao seu lucro bruto Uma operação simples aí 180 mil de receita Menos 30 mil dos tributos Menos 10 mil dos abatimentos Menos 82 mil do CMV Vai chegar num lucro bruto de 58 mil reais Portanto aí, gabarito letra C De contabilidade, de Corinthians De Coringão É muito fácil, viu gente? Você poderia também estar respondendo bem tranquilo Não precisa exatamente fazer nessa ordem Já que o enunciado não estava pedindo a ordem da DRE Ele só queria saber o lucro bruto Se você sabe que o lucro bruto Ele vem logo depois ali do CMV Bastava fazer essa operação simples aqui Começava com 180 mil Menos 30 mil Menos 10 mil Menos 82 mil Ia chegar no lucro bruto aí direto Podia fazer direto na calculadora Podendo ganhar tempo aí Questão de DRE simples Coisa e tal Se você ainda quiser se aprimorar na DRE Tem uma playlist aqui no YouTube Que eu vou deixar um link aí pra você Com um monte de vídeo de DRE Tem uma vídeo aula especializada aí Com mais de 30 minutos Ensinando a fazer a DRE passo a passo Não só até o lucro bruto Mas lá pra baixo também Lucro líquido Descontos de impostos Coisa e tal Enfim Tem vídeos aí já ensinando a fazer a DRE completinha Vale a pena conferir Vou deixar o link aí pra vocês Poderem estudar DRE sempre cai no exame de insuficiência Não tem como fugir disso aí Então é isso Minha gente Siga também no Instagram Arroba Contabilidade TV E mande um e-mail Se ainda assim Fica alguma dúvida Para contabilidade TV Arroba Outmail.com Vou ter o maior prazer em responder Se quiser apostilas de contabilidade Pode mandar um e-mail lá Solicitando o catálogo De lá você vai receber o seu catálogo E vai ter apostilas de custo Auditoria Ética Controladoria Muitas apostilas bacanas Para estudar por exame de insuficiência Concursos públicos Questões comentadas Teoria Vai te ajudar pra caramba aí E vale muito a pena Belezinha? Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Sucesso na carreira de contador E boa prova No exame de insuficiência E qualquer prova que você for fazer De contabilidade Agora vai ficar fácil Inscrevendo-se no Contabilidade TV O seu canal contábil no YouTube